Ainda em relação a droga que foi localizada dentro desse hotel na saída para Campo Morão, a polícia continua investigando para tentar localizar o dono do crack. Uma funcionária do hotel foi limpar o quarto quando acabou encontrando aproximadamente 2 kg de crack e foi quando a polícia foi acionada. O delegado chefe da polícia civil que retornou de férias falou sobre esta apreensão de drogas que aconteceu dentro de um quarto de hotel. Não temos até o presente momento nenhum indicativo de quem seja o dono dessa droga, a nossa equipe está investigando, estamos desenvolvendo algumas diligências, mas infelizmente até o presente momento não sabemos a quem pertence essa droga. Muita droga, né doutor? Aproximadamente 2 kg de crack. 2 kg de crack dá para fazer uma quantidade razoável de pedras, né? Então é coisa realmente que pertence a traficante, não é coisa de usuário, né? E está aí, estamos investigando, vamos ver se a gente consegue alguma informação, alguma pista que nos leve ao proprietário dessa droga. Provavelmente esta droga veio de Foz do Iguaçu, doutor, do Paraguai, é isso ou não? Com certeza veio de fora, né? Normalmente a droga vem do Paraguai, vem via Foz do Iguaçu, e essa pessoa, que é um traficante, certamente deveria estar aqui já com a intenção de distribuir, estaria atendendo alguma encomenda, por alguma razão teve que deixar o hotel e teve que abandonar a droga. Agora fica a dica, né doutor? O convite para este suposto dono da droga, se quiser buscá-lo aqui na delegacia, buscá-lo aqui na delegacia, ela está à disposição do senhor aqui, né? Sem dúvida, a droga está à disposição do proprietário, a hora que ele quiser comparecer aqui na delegacia e se apresentar como dono da droga, será muito bem recebido. Estamos aqui de portas fechadas para recebê-lo.